Tá gravando? Você gosta assim, André? Tá gravando? Olha, Cine Vítor Especial, número 350 programas. Tô comemorando com Sônia Braga. Quer coisa melhor? Ah, meu Deus. A gente já se encontrou em Gramado, depois na Mostra de São Paulo. E agora a gente tá aqui com o Bacurau. Como é que foi? Passar aqui, tá nessa plateia brasileira, com o Kleber, com toda a equipe. Foi lindo, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas horas você tem pra eu poder te explicar tudo? Eu tenho a minha vida inteira pra Sônia Braga. Então a gente volta depois pra eu poder explicar tudo o que aconteceu. Foi lindo, né? Vocês não sabem. Vocês querem que a gente explique 40 anos em um minuto. É impossível. Não, é impossível. Não é praticamente impossível. É impossível. Vocês não sabem o que é pra um ator. O jornalista, achei que falou assim, Como foi ontem à noite? Como assim? Eu quase chorei. Eu chorei. Eu quase chorei. Eu chorei. Eu chorei durante a entrevista. Eu tava dando a entrevista e... Então é isso. É uma emoção muito grande. E principalmente estar com esse filme que os atores são brasileiros do Brasil inteiro. É um roteiro, é um roteiro que... É um roteiro onde não existem... É a história, o centro da história é essa cidade, a sobrevivência dessas pessoas. A gente não pode falar muito sobre o filme. Eu acho que já te falei isso, né? Porque é um spoiler. Você tem que assistir esse filme. E um dos motivos que você tem que assistir filme... Talvez esse seja o único spoiler que eu vou fazer. Mas aparece logo no começo. Há alguns anos, não é? Então eu acho que todos vocês... Todos vocês, inclusive, que brigaram comigo quando eu voltei de aquários. Vamos repensar um pouco, gente. Vamos dar um zero em tudo. Vamos repensar. Vamos, sabe... Conversar de novo. E vamos achar uma solução, sabe... Pro Brasil. Eu acho que tem uma solução. Dá tempo. É uma solução importante que a gente tem que tomar. Que vocês sabem, né? Não é uma novidade que eu estou falando para ninguém. Mas quando eu cheguei com aquários, era uma divisão enorme. Então eu espero que Bacurau sirva para reunir as pessoas, para que volte o debate. Um debate saudável, entendeu? Porque eu acho, de coração eu acho isso mesmo. Primeiro que eu tenho uma esperança enorme. E depois eu acho uma coisa. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos saúde. Nós queremos melhores salários. Para todos. Para todos nós. E nós queremos, principalmente, um futuro digno para as crianças. E que essas crianças todas brasileiras e os jovens brasileiros, cumpram o seu destino. E o Brasil tem que ter um destino feliz e harmônico. Então, de verdade, de coração, é isso que eu espero, sabe? Que a gente tenha esse reencontro, tenha um debate saudável. E que mesmo que você não tenha a mesma opinião que eu, é uma coisa apartidária, sabe? Nós, seres humanos, brasileiros, o que nós queremos para o povo brasileiro. É só isso. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa, né? E que se não é brasileiro, resista. Precisa? A gente precisa encerrar, mas pode encerrar. O programa é seu. O Cine Vitor é de Sônia. Se houver essa discussão, se houver esse papo, e se todos nós, não vai precisar essa resistência. Porque aí é união, é todo mundo trabalhando junto, entendeu? A resistência existe porque querem destruir a cultura, querem destruir a arte, querem a educação. A educação é uma coisa muito importante no Brasil. Os nossos povos indígenas, as nossas matas, as florestas. E tem uma coisa, se a gente não se unir agora, questão do meio ambiente, o mundo vai acabar em 10 anos. Muito obrigado. Muito obrigado por esse discurso. Obrigado pelos filmes. Obrigado pela sua história. E que a gente se encontre mais vezes. Muito mais. Toda vez que eu falo um assunto assim, aí eu falo, agora eu vou subir, você vai ficar. E eu tenho que subir, leve você também. As flores são lindas, as matas são lindas, os rios, os mares. Você é linda. As cachoeiras, a natureza, o nosso povo indígena, né? Os nossos povos da cidade, os nossos trabalhadores. Aí eu fico feliz e subo. Então é isso, muito obrigado. Subo aqui pro meu apartamento, não é que eu subo não, gente. Tem que ir embora já, né? Obrigado. Obrigado. Programa especial, valeu, obrigado. Pede pra falar se você não tem tempo. Eu tenho tempo, ela que não tinha. Por que vocês estão fazendo isso? Answer my question, dear. Men and women. Todo mundo foi embora. Com medo. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer?